rapaziada antes de ver este vídeo deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ative as notificações e se inscreva no canal também pois é rapaziada, finalmente 600 inscritos e eu agradeço muito a Deus primeiramente e a todos que eu acompanho a Tavana Sovica, namorada que está em Minas empreitada junto comigo em breve vlogs com ela, logo logo o vídeo está saindo, mas é isso aí gente, semana passada estreou o Kamen Rider Zero One, já estamos no segundo episódio, mas foi fome que episódio maluco, que Kamen Rider da hora, nostalgia incrível em cima de Kamen Rider terminou a Era Receita, começa a Era Reiwa, primeiro episódio, Kamen Rider Zero One Rulhosamente iniciado, dia 1º de Setembro de 2019 triste foi o fim de Zio, eu achei meio fraquinho né quem não viu o final de Zio do Kamen Rider Zio, veja tá, está disponível um monte de lugar, já faz tempo demorou para sair eu achei bacana o primeiro episódio, tá, do Zero One, inclusive está disponível, tá, já no Super Animes onde que eu coloquei uma postagem na minha página do Facebook, vou deixar aí depois para vocês acompanharem aí nas descrições do vídeo que é o Kamen Rider Zero One, vou colocar pelo Super Animes, mas o que é por onde eu assisto os animes é bem mais rápido, bem mais fácil certo, dá um abraço para a galera do Um Bocado, Um Bocado Geek é, essa loja é tremenda velho, cada bagulho quebrado para você que é nerd assim como eu para você que está no mundo geek gostaram desse vídeo? agradeço mais uma vez pelos 600 inscritos e rumo ao mil rumo ao mil, rumo ao mil, depois dois mil, três mil e assim vai vamos lá, vamos acreditar, celular e capro, vem a bebê, não tá vendo títio, eu sou vica porque aqui é loucura, a informação acontece tô de bebida, tô de bebida, tô de bebida, essa semana eu já acabei com a bebida